Música Olá pessoal, que tal a gente dar uma voltinha pelo portal de notícias do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais e ver o que está acontecendo por lá. O Tribunal de Contas Mineiro apresentou na sessão do Tribunal Pleno do dia 30 de março o relatório final da ação fiscalizatória acompanhamento das receitas municipais. O trabalho foi realizado pela Coordenadoria de Auditoria dos Municípios a partir do projeto Receitas Municipais, realizado nos anos de 2019 e 2020. Segundo o documento, em 110 municípios houve o aumento de 17% na arrecadação municipal em 2020 em relação ao ano anterior. Somente em receitas tributárias o crescimento foi de 13%. O relatório completo pode ser acessado pelo nosso site oficial. Essa pode ser uma dúvida de muita gente, mas os Tribunais de Contas também devem satisfação de como empregam a verba que é destinada a eles. Durante a sessão do Tribunal Pleno, realizada no dia 30 de março, o conselheiro Mauro Torres enviou para a Assembleia Legislativa do Estado a prestação de contas anual do Tribunal referente ao exercício de 2021. O documento traz balanços orçamentário, financeiro, patrimonial, demonstrativos de despesas e outros relatórios. A prestação de contas completa pode ser encontrada no portal do TCE-MG. Na sessão da Primeira Câmara, do dia 5 de abril, o TCE referendou a decisão monocrática que determinou que a cidade de Carvalhópolis não pode usar o dinheiro destinado ao FUNDEP, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, para cobrir despesas do RPPS, regime próprio de previdência social dos servidores municipais. Além de suspender o pagamento do RPPS, o prefeito também terá que repor à conta do FUNDEP o valor total usado de forma inadequada desde janeiro de 2021. A notícia completa está lá no nosso site. No próximo dia 11 de abril, o TCE abre as portas para o evento Educação em Pauta, Estratégias de Transformação. O encontro vai debater as táticas de sucesso aplicadas à melhoria do ensino e às boas práticas dos órgãos de controle. A programação completa conta com três palestras que vão ser realizadas no Auditório Vivaldi Moreira, na sede do TCE em Belo Horizonte e transmitidas por aqui, na TV TCE. A inscrição pode ser realizada na página da Escola de Contas e Capacitação Professor Pedro Aleixo. O link está aqui na descrição abaixo. Não deixe de participar. Na semana que vem eu volto com mais novidades. Não deixe de acompanhar a gente nas redes sociais e de visitar o nosso portal www.tce.mg.gov.br. A gente se vê por aí. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho